A chuva tá caindo, é fim de inverno, a noite tá gelada Tô jogada no abandono pelas madrugadas Teu adeus deixou um espinho forte, nó que não desata O tempo todo lágrimas de sangue molha o meu diário E a página de hoje no meu calendário é muito especial É o teu aniversário Quero dormir, coração tá dizendo que no sonho vou te ver Tá pulsando e cantando parabéns pra você Gritando te amo Quero sentir a essência do beijo que eu nunca esqueci Saciar o desejo que está dentro de mim A doce magia do amor, meu anjo A chuva tá caindo, é fim de inverno, a noite tá gelada Tô jogada no abandono pelas madrugadas Teu adeus deixou um espinho forte, nó que não desata O tempo todo lágrimas de sangue molha o meu diário E uma página de hoje no meu calendário É muito especial, é o teu aniversário Quero dormir, coração tá dizendo que no sonho vou te ver Tá pulsando e cantando parabéns pra você Gritando te amo Gritando te amo Quero sentir a essência do beijo que eu nunca esqueci Saciar o desejo que está dentro de mim A doce magia do amor, quero dormir Coração tá dizendo que no sonho vou te ver Tá pulsando e cantando parabéns pra você Gritando te amo Quero sentir a essência do beijo que eu nunca esqueci Saciar o desejo que está dentro de mim A doce magia do amor, meu anjo Meu anjo